A ideologia do movimento Passe Livre que existe desde 2005, que defende a adoção da tarifa zero no transporte público, ganhou mais destaque depois dos sucessivos protestos que se espalharam por todo o Brasil. E em Araraquara a briga continua, mas na sessão ordinária que será realizada pela Casa de Leis no dia 25 de julho e que terá por meio da Tribuna Popular a apresentação de um projeto em nome do Sindicato dos Advogados. Esse projeto foi elaborado pelos sindicatos dos advogados, tanto eu como os membros em reunião, ouvindo as passeatas que tiveram aqui em Araraquara, as pessoas reclamando do transporte público e outras questões. A gente visualizou um projeto dentro da Comissão Parlamentar e Legislativa, só que infelizmente em Araraquara essa comissão não foi aprovada, então a gente está se utilizando da sessão cidadã para expor as nossas ideias. Na verdade eu vou apresentar juntamente com os membros do sindicato, porque o projeto é do sindicato e a gente tem apoio do CISMAR, do REA de Araraquara e de algumas entidades que prestaram apoio na intenção de colaborar com o projeto a fim de melhorar a questão dos estudantes e o transporte público. Os integrantes do Movimento Transporte Justo de Araraquara reforçam a luta do Movimento Passe Livre e defendem uma reforma tributária. Algumas cidades do interior do estado de São Paulo já aderiram ao passe livre e o presidente do Sindicato dos Advogados de Araraquara explica sobre a situação do município e como vê a aprovação da tarifa zero adquirida nas outras cidades. Eu entendo que toda manifestação é um ato legítimo do povo. Na verdade está acontecendo no Brasil inteiro um desencadeamento de manifestações. Eu acho que isso é muito importante para o povo acordar e também se manifestar sobre as questões públicas e de políticas públicas. O meu projeto, a pauta dele é um pouco restrita porque a gente tenta abordar a questão do passe livre para os estudantes se utilizando de um princípio constitucional que é a educação e o transporte público a fim de diminuir a evasão escolar. A nossa ideia é justamente se utilizar de uma lei de 2010 que estabeleceu a arrecadação para a questão dos contratos de leasing dos veículos para que esse dinheiro seja incorporado à questão do passe livre para os estudantes. O intuito disso é justamente diminuir a evasão e dar um melhor acesso aos estudantes aos estabelecimentos de ensino como também em atividades culturais promovidas pelo município. A gente pode observar também que algumas cidades do interior de São Paulo já aderiram ao passe livre. Aqui em Araraquara isso ainda não aconteceu. Ainda está sendo apresentado o projeto como será agora na próxima sessão. Mas já aderiram. Como é que você vê isso? Eu acho que cada cidade tem um orçamento público. Depende muito da questão política partidária também e a questão também da manifestação dos estudantes e também de quem deseja o passe livre. As cidades correlacionadas, como por exemplo Agudos ou Paulínia, que eu vi recentemente, são cidades que têm um perfil um pouco diferente de Araraquara. O meu projeto, ele visa uma pauta um pouco mais focada. Não que eu discorde desses outros projetos. Acho importante. Acho também que deve haver o passe livre para todos. Mas a minha pauta é só focada na questão dos estudantes mesmo.